Quantas vezes vi Toque e então tinta meu corpo Apague a luz do abajur Oh, baby Quando a paixão é cega A gente fica cega Cega Seja boa Isso é tua cara Você não tem que ser mais um Por um amor tão fofo Meu coração diz Isso A gente fica cega Cega Seja boa Isso é fatal Quantas vezes vi Tinta minha luz do abajur Oh, baby Tinta minha luz do abajur Tinta minha luz do abajur A gente fica cega Seja boa Seja boa Tinta minha luz do abajur 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 Paixão é cega A gente fica cega Cega Seja bom ou mal Me chamo a tal Me chamo a tal Aplausos